A Assembleia Legislativa anunciou que vai doar 5 milhões de reais ao governo do Estado para enfrentamento dos prejuízos materiais e humanos provocados pela chuva intensa dos últimos dias. A doação é possível porque a administração da Casa e o conjunto dos 40 deputados estaduais economizaram parte da verba anual destinada ao Parlamento catarinense. A decisão foi tomada em uma reunião da mesa diretora, que acatou a iniciativa proposta pelos deputados estaduais. Para que a doação seja efetivada, o Poder Executivo deverá apresentar ao Parlamento catarinense, por meio da Defesa Civil, os planos de trabalho para o auxílio às famílias atingidas e para a recuperação dos danos materiais. Os detalhes da doação estão neste ofício, enviado ao governador Carlos Moisés da Silva e assinado pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa. No comunicado, os parlamentares destacam que a decisão de doar os recursos se deve ao grande número de ocorrências registradas durante a chuva forte e persistente que atingiu principalmente a região norte, o Vale do Itajaí, a Serra Catarinense e a Grande Florianópolis. Até às 10 horas da manhã desta quinta-feira, o Grupo de Ações Coordenadas da Defesa Civil do Estado já contabilizava 17 municípios em situação de emergência e outros quatro providenciavam documentos para fazer o decreto. A maioria das ocorrências envolveu alagamentos, quedas de árvores, inundações e deslizamentos, que deixaram 195 pessoas desabrigadas. Outras 880 tiveram que deixar suas casas, a maioria em Joinville e São Bento do Sul. No ofício enviado ao governador, o presidente destaca que o Poder Legislativo de Santa Catarina está determinado a se manter ativo e vigilante para atuar dentro das suas competências constitucionais para minimizar os efeitos dos desastres por que passam os catarinenses.